Boa noite, amigos. Nós estamos aqui para dar a nossa opinião da equipe de costas. O versículo pedido pela equipe de limpeza foi o de Romanos 7, 21 a 25. Só para não me alongar muito, eu resumi os versículos, certo? Então, bastando ler o versículo 19, fala assim Então, baseado nesse versículo, nós vamos tentar raciocinar na nossa opinião da equipe de costas. Então, vamos iniciar o ritual. Acender o incenso. Isso não tem nenhuma conotação religiosa. É porque o incenso tem um cheirinho, a fumaça transmite uma certa paz. E eu gosto, mas eu em si não tem nenhuma conotação religiosa. Meu ato também não tem conotação religiosa. É só uma forma de oferecer devoção àquilo que eu vou falar. É uma forma de preparar com singeleza esse alimento que eu estou fazendo, entendeu? E a música do ambiente, que é sempre importante, né? Então, de acordo com esse versículo, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, eu vou usar, assim, um recurso. Eu vou pegar essa batata aqui e vou pedir para os amigos, sem malícia, sem nada, para compartilhar em suas redes sociais essa batata. O que vocês entenderam com isso? Vocês devem estar falando assim, Poxa, eu vou gastar meu tempo, eu vou gastar a parte desejosa, boa do meu coração, para compartilhar essa batata sem valor, sem nada, nas minhas redes sociais. E é aí que eu quero tocar. Em diversas sociedades, em principal, aqui no Brasil, existem certos bordões, tipo assim, não se deve negar água a ninguém. Quem tem boca vai a Roma. E são graças a esses bordões que a classe mais pobre usa que estamos nessa situação. Se você sai da sua casa para ir para Copacabana e tem que ir perguntando para motorista, perguntando no ponto de ônibus como se chega lá, é graças a esse bordão. Poderiam ter placas, poderiam ter guias, que são instrutivos que você não precisasse perguntar e se sobrecarregasse. O grande problema do pecado, eu estou falando para aquela pessoa que quer seguir um caminho reto, é quando estamos sobrecarregados. E essa é exatamente a causa de casamentos desfeitos, de trabalhos desfeitos, de amizades com Deus desfeitas. Exatamente por causa disso. Por se sobrecarregarem com coisas inúteis. Eu também não vou dizer que nós vamos viver num mar de paz. Os monges budistas da Índia, eles trabalharam a paz em nível máximo, mas chegaram ao ponto de um dia ter que se rebelar contra a opressão do governo. Mas como eles se rebelaram? Eles agrediram alguém? Eles invadiram o espaço de alguém? Eles estenderam a mão pedindo migalhas? Eles em praça pública atacaram gasolina no corpo e atearam fogo em si mesmo. grotesco? Então, são escolhas que nós temos na vida. A paz nós nunca vamos ter, mas podemos buscar em cima do silêncio. Onde a equipe de peitoral falou de como andar reto numa rua cheia de curvas? Andando em santidade. Sem invadir espaços por coisas desnecessárias e sem ser invadidos. Parece difícil isso que eu falo, né? E o pior que não é. Mas o mau hábito causa isso. Se vocês repararem, os pobres têm uma necessidade, uma carência. por isso se apegam a futebol, por isso se apegam a vícios, essas coisas. Por causa do... do ser explorado. Por causa de tudo ter que fazer força, tudo ter que suar. E os ricos sentem uma insegurança por causa desse desequilíbrio. porque ele não confia no próprio empregado que ele tem, porque ele sabe que ele explora. Ninguém é bobo. Então, causa esse desnível na sociedade. A grande realidade seria nós sermos todos unos um só coração, um só rebanho, um só pastor. Mas estamos longe disso. Porque buscamos coisas desnecessárias. Abraçamos coisas desnecessárias. Então está aí. a nossa opinião sobre o tema.